Tente original, tenta peitar se tiver peito, cara Leva a mão, leva a mão, leva a mão, leva a mão Atenção! Mas a mamada quadra é boa, a gente no casquete A mamada quadra é boa, a gente no casquete A mamada quadra é boa, a gente no casquete Piroia, vai tomar, toma O Piroia, vai tomar, toma Toma Oupe aí hein Toma Não tá no topo eles E é 95% original Tenta peitar se tiver peito caralho Levanta a mão Atenção Mas a babada corda é boa, a gente nunca esquece A babada corda é boa, a gente nunca esquece A babada corda é boa, a babada corda é boa, a gente nunca esquece A babada corda é boa, a gente nunca esquece